ASMR Maria CP O vídeo a seguir contem sons relaxantes, satisfatórios e vizinhos Pode causar efeitos colaterais como Sonolência, a epi, os formigamentos no corpo, olhos pesados e em caso mais grave sono profundamente íntegro Oiê! Tudo bem com você? É Eu tô tentando prestar atenção, mas tem muitas outras coisas me desconcentrando E você? Você tá com sono? Muito sono, muito sono Se você quiser dormir um pouquinho Eu posso te encobrir Eu fico bem aqui na sua frente Pra que a professora não te veja Tá bom então? Combinado Pode dormir Me avisa quando você estiver dormindo Você vai estar dormindo Não tem como me avisar Tudo bem Pode dormir Um Dois Três Finalmente Eu faço tocar no seu rosto Sem você saber Sem você saber Sem você saber E tá todo mundo prestando atenção na aula Ninguém vai me julgar Ninguém vai me julgar Que divertido Que divertido Agora no seu olho Olho Espero que você não acorde Outro olho Outro olho 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 Eu trouxe alguns lápis de cor pra hoje Que a gente vai ter aula de arts Que é a minha aula favorita E eu vou usar esses lápis pra tocar no seu rostinho Eu vou usar o lápis laranja e o lápis verde Vou enviar esse lápis laranja dentro do seu nariz Será que você vai acordar? Tá bom, não acordou? E esse verde? Não acordou? Pela vista você tava bem, bem cansado Eu vou trocar as cores Agora vai ser verde e azul E eu vou fazer assim O bom de lápis é que não risca Então eu não vou deixar nenhuma pista De que eu toquei no seu rosto Deixa eu tirar Tic-tic-tic-tic-tic Você tem um rosto muito exótico Eu acho bonito, minha amiga Bruna não acha Mas tudo bem, o que importa O que importa Só eu achar É isso É isso É isso que importa Eu vejo Tchau Que sono pesado 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 Que sono pesado